Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós estamos aqui, a partir das 18 nós estamos aqui para tratar de vários assuntos com vocês. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões e Direito Previdenciário. E esse programa é de utilidade pública porque vocês é que fazem o programa através das perguntas que vocês nos mandam. Qualquer dúvida que vocês têm, sobre os direitos que cada um de nós temos a respeito de qualquer um desses assuntos, vocês podem mandar perguntar. Pergunte aí através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail, através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar sempre para a gente. Se vocês tiverem com qualquer dúvida, podem assistir o programa novamente amanhã ao vivo às 7h15 da manhã. E esse programa, vocês querendo, podem ver ao vivo também, vê-lo ao vivo no Facebook, o endereço está aí na tela, e no YouTube. Está bem? Os dois endereços estão aí. Hoje nós vamos tratar de Direito Imobiliário. E graças à equipe da TVE, eu estou na minha casa e o doutor Daniel Scaloni está lá na casa dele. Boa noite, doutor Daniel. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, equipe da TVE. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Assim como todos aguardando a vacina da Covid, né, Machado? Ah, pô, mas essa espécie... Tomara que a gente não tenha que esperar mais 10 meses, né, doutor? Porque senão... Verdade, verdade. Nós estamos ralados. Verdade. Senão não vai ter pré da Daniela para vocês esse ano, tá? É verdade. Estamos aqui, nós só mesmo te confirmamos se nos arrependemos ou não, né? Pois é. Então está. Doutor Scaloni, eu vou lhe fazer as perguntas que eu tenho aqui, são muitas, e por isso eu vou começar logo, logo fazendo as perguntas para o senhor. A primeira vem da cidade de Sapucaia do Sul, é do senhor Edi, aliás, da dona Edi. Ela aproveita para elogiar o programa e agradecer pelos esclarecimentos que sempre são prestados. Muito obrigado, Edi. Nós ficamos muito satisfeitos com a sua presença e com os elogios que vocês fazem ao programa. Para fazer uma convenção de condomínio, o condomínio precisa ter CNPJ? Precisa, doutor Daniel? Não, Machado. Na verdade, o CNPJ é um passo depois da convenção, né? É o contrário. Para fazer o CNPJ, é necessário a convenção aprovada, né? Então, primeiro, deve ser votada e aprovada a convenção de condomínio para, num segundo momento, encaminhar o CNPJ perante a Receita Federal, né? Mas, não, é o contrário. Não necessita ser CNPJ para fazer a convenção. Necessita da convenção para fazer o CNPJ. Essa é a ordem. Ah, então. Então, vai ver que a dona Alendiz estava com esse equívoco aí na cabeça, né? Precisa fazer a convenção e depois fazer o CNPJ. Da convenção é que vai sair o CNPJ daí. A próxima pergunta, a próxima pergunta, doutor Daniel Scaloni, é do Orlando, aqui de Porto Alegre. Acertei com o proprietário, que seria responsável por todas as benfeitorias que o imóvel necessitava em troca de facilidades no aluguel. Duas semanas depois que me mudei, o aquecedor, por ser muito velho, quebrou e estou sem água quente. Pergunto se o velho, o aquecedor, entra na relação das benfeitorias que devem ser feitas por minha conta. Entra, doutor Zanel. Bem, né, Machado? O senhor Orlando, ele fala que ele acertou fazer as benfeitorias, né? Então, é preciso ver o que ele ajustou, quais as benfeitorias que ele deveria fazer neste imóvel que ele locou. Se ele se comprometeu a adequar o imóvel, o que não é obrigação do locatário, veja, a obrigação é do locador, é do proprietário do imóvel, segundo a lei, entregar o imóvel em condições de uso e habitabilidade. Então, digamos assim, que o aquecedor fazia parte das condições de uso e de habitabilidade do imóvel, né? Então, mas como ele acertou antes do contrato realizar essas benfeitorias, é preciso ver se essa questão do aquecedor entrou no rol das benfeitorias que ele acordou de fazer com o proprietário, né? Mas, via de regra, é obrigação do locador, do proprietário do imóvel, entregar o imóvel em condições de uso e de habitabilidade. Portanto, a responsabilidade seria do locador. Mas, como ele já está no imóvel e como ele acertou fazer as benfeitorias antes de entrar no imóvel, essa responsabilidade a princípio é dele agora, não é? Porque a manutenção também seria por conta dele. Então, supondo que o equipamento estivesse funcionando quando ele entrou no imóvel, a manutenção seria por conta dele agora, durante a locação, né? Bom, eu acho que a solução é o senhor Orlando ir lá, dar uma conversada com o dono do imóvel e, se for o caso, pega e compra um aquecedor novo, porque tem aquecedor que não adianta nem mandar arrumar, né, doutor Daniel? É, até porque essa uma benfeitoria, na verdade, é uma utilidade que vai permanecer no imóvel após a desocupação. Então, é interessante, de fato, que o proprietário coloque lá um equipamento novo, até porque esse equipamento vai permanecer no imóvel ao final da locação. O senhor Sidney mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte, Resido no interior e vim para São Leopoldo estudar e trabalhar. Juntamente com mais três amigos, alugamos uma casa grande e cada um ocupou um dos quartos da casa. Um de meus amigos decidiu sair e, na parede do quarto onde ele morava, foram feitos diversos furos, pois ele colecionava quadros. Agora, o proprietário quer que consertemos a parede. Ele pode exigir isso? Pode, Machado, pode. O imóvel, ele deve ser restartido ao proprietário nas mesmas condições em que foi recebido pelo inquilino ao início da locação. Então, veja, pela narrativa dele, esses quadros foram colocados pelo ocupante ali, pelo colega dele. Então, portanto, ele fica responsável em devolver o imóvel ao proprietário nas mesmas condições em que ele o recebeu. Então, a responsabilidade é dele, sim. O proprietário pode exigir isso do inquilino. Como é que o cara vai receber um imóvel e depois vai entregar uma parede assim, que parece um queijo suíço, né, cheio de furinho? Mas deixa assim, deixa pra lá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Daniel. Mas ele é bem rápido. A gente vai e volta logo. Você está assistindo a TVE e o programa é o Consumidor em Pauta. A gente está falando hoje de direito imobiliário e eu estou conversando aqui com o doutor Daniel Escalona e que está respondendo aos questionamentos de vocês, as dúvidas que vocês têm a respeito dos problemas imobiliários, tá bem? Hoje é o dia dos elogios, doutor Daniel, porque a Silvana, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte. Senhores, nossos aplausos por esse programa que muito ajuda a esclarecer diversas situações. Que bom. Muito obrigado, Silvana. Nós ficamos imensamente contentes com você ser nossa telespectadora e nós conseguiremos resolver algumas situações de vocês aí. A pergunta da Silvana é a seguinte. Alugo dois kitnets direto com o proprietário. Qual o prazo mínimo que posso colocar no contrato entre as partes? Qual o prazo, doutor Daniel? Bem, o habitual, e até para a proteção da Silvana, é que ela coloque, estabeleça um prazo de 30 meses. Por que 30 meses? Porque dentro dos 30 meses, que são dois anos e meio, o proprietário não poderá retomar o imóvel dela, salvo em condições específicas. Mas, não sendo o prazo de 30 meses, ela fica vulnerável, porque o proprietário também não é obrigado a renovar. Então, vamos lá que ela fixe 12 meses como prazo de locação, ao término da locação está extinto. Então, ela teria que desocupar o imóvel. Depende da pretensão que ela tem. Se ela quer ficar mais tempo no imóvel, então a recomendação é que o prazo de locação seja de 30 meses. Agora, se ela não tem muita segurança, se vai permanecer por todo esse tempo no contrato, no imóvel, então aí ela pode estabelecer um prazo menor. Mesmo estabelecendo, Machado, é muito habitual isso, estabelecendo a locação pelo prazo de 30 meses, isso para que dê segurança ao locatário de um proprietário não retomar o imóvel antes desse prazo, sem motivo, não é? Naturalmente que ele pode retomar se motivadamente, né? Mas, sem motivo, o prazo para a retomada, que seria a chamada denúncia vazia, né? É de 30 meses. O prazo deve ser de 30 meses. Mas é muito comum as pessoas estabelecerem o prazo de 30 meses para a locação em uma cláusula contratual, onde o locatário poderá desocupar o imóvel a partir do 12º mês, por exemplo, sem o pagamento da multa contratual, né? Que, via de regra, também é 3 meses de locação. Então, é comum fazer essas locações por 30 meses. Fica garantido ao locatário que o proprietário não vai retomar o imóvel antes desse prazo, porém, se coloca uma cláusula de contatato, onde ela poderá desocupar este imóvel a partir do 12º, a partir do 18º, enfim, aí é ajuste entre as partes, né? Sem o pagamento da multa contratual. Isso é bastante comum. A próxima pergunta é do Diogo, e o Diogo mora aqui em Porto Alegre. Aluguei um imóvel por 30 meses, cujo contrato vai até janeiro de 2020. Agora fui surpreendido pelo pedido de desocupação do imóvel, pois o proprietário vendeu sem sequer ter me avisado de nada. Tenho 30 dias para sair de casa. Eu gostaria de saber se ele está certo. Não. O proprietário não está certo, não. Primeiramente, o proprietário, para vender o imóvel durante o período da locação, ele deveria ofertar ao inquilino a preferência de aquisição. Então, ele não poderia alienar, ou seja, vender o imóvel para um terceiro, sem antes ofertar ao inquilino o direito de preferência. Então, como isso não foi feito, vigora o prazo dos 30 meses contratuais que ele fixou com o proprietário ao início da locação. Ele não é obrigado a desocupar em 30 dias, não. O novo proprietário, veja bem, o novo proprietário pode sim notificá-lo, dizendo que não tem interesse na continuidade da locação, e ele terá um prazo um pouco maior para desocupação, mas não 30 dias. A pergunta vem da cidade de Viamão, e quem nos pergunta é o Sr. Roberto. O Sr. Roberto tem um sítio em Viamão e foi procurado por uma empresa que deseja construir uma colônia de férias para seus empregados. Acertamos o preço e as condições, mas na hora de assinar o contrato, o representante da empresa me disse que só assinaria se eu baixasse R$ 50 mil no preço final. Aí o Sr. Roberto pergunta se ele pode fazer isso, e avisa que ele pediu uma semana para pensar. E daí, Dr. Daniel? Então, veja, Machado, é aquela história, eles estão ainda na fase pré-contratual, ainda não foi firmado um contrato de promessa de compra e venda, portanto, nesta fase, a negociação é livre, o comprador pode sim limitar a sua oferta a um valor abaixo do que vinha ofertando inicialmente. Então, é aquela história, olha, eu quero comprar o teu imóvel, eu pago R$ 100 mil, aí você não me dá a resposta e eu fico aqui seis, oito meses aguardando, interessado ainda, aguardando. Quando você vem, eu digo, olha, agora não pago mais esse valor, eu pago menos. Enfim, isso é livre, essa negociação, até a assinatura do contrato é livre. Agora, é importante destacar que o Código Civil, ele estabelece lá a obrigatoriedade do cumprimento daquela proposta, ou seja, quando há uma proposta da empresa formal de compra, olha, aqui está a nossa oferta de tantos mil reais, essa oferta é válida por X dias, e dado o aceite do vendedor, então, formalizada a proposta e dado o aceite do vendedor na proposta, isso por escrito, esta proposta obriga as partes, mas aparentemente, pelo enunciado da pergunta dele, não houve essa oferta formal, foi uma tratativa verbal, então isso é livre. Até a assinatura da promessa de compra e venda, ou de uma proposta formal com aceite, né, do vendedor, a negociação é livre, eles podem sim ofertar um valor menor. Vou fazer a pergunta do senhor Rafael, que mora em Canoas. O senhor Rafael diz o seguinte, sou proprietário de um apartamento com uma vaga na garagem. No momento estou sem carro e descobri que meu vizinho, que tem dois automóveis, está utilizando minha garagem para colocar um dos seus carros. E o senhor Rafael quer saber se o vizinho dele pode fazer isso. Não, não pode não, né, Machado, esse é o amigo da onça, né, viu que a vaga está vaga, estou pagando aluguel no outro boxe, então vou botar ali. Não, não pode não. Ele existe, inclusive, se essa vaga é privativa, escriturada em nome dele, não é aquela vaga condominal por ordem de chegada, né, mas se é aquela vaga escriturada em nome dele, o apartamento dele tem duas vagas definidas, tem escritura em matrícula do registro de imóveis, ele pode, inclusive, botar uma trava no boxe, né, é muito comum, o pessoal faz um buraquinho ali, bota uma trava, não tem como entrar carro, né, e aí ele limita esse abuso aí desse vizinho que está se espraiando, como dizia um político tradicional nosso aí, está se espraiando na vaga dele, né. Que coisa séria, né. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor Daniel, é do Davi aqui de Estramandaí. Comprei uma casa para passar o veraneio e pensei até em morar lá. Quando levei a mudança, fiquei sabendo que existe uma questão na justiça envolvendo quem me vendeu e o proprietário do terreno ao lado da minha casa. Ele quer construir um muro que avança dois metros sobre o meu terreno. Quem me vendeu a casa não teria que ter me avisado do problema? E se ele perder, terá que me indenizar? É, existe sim a responsabilidade pelos riscos da evicção, que é a perda da coisa, ainda que parcial, né, que deve estar previsto aí no contrato de promessa de compra e venda, ou na escritura dele, enfim, né, de que o vendedor responde pelos riscos da evicção. Então, se já existia essa discussão entre o proprietário anterior que o vendeu, o imóvel para ele e o vizinho, ele pode reivindicar a indenização pela parte que perdeu, né, isso sim. Se perder, né, Machado, agora é preciso ver também as condições deste imóvel, se na matrícula dele a medida confere, né, e também ele tem uma certa responsabilidade porque a diligência, no sentido de apurar se existe alguma ação cível envolvendo o imóvel, é do comprador, não é nem do vendedor. O comprador deve ser diligente ao ponto de verificar se existe ações envolvendo o vendedor ou o imóvel, né, isso é uma obrigação do comprador, então é preciso ter cuidado nesse caso dele aí. Se realmente essa ação surgiu depois da transação, portanto, nessa hipótese, ele teria que manter o tempo, né, mas nessa hipótese não haveria a responsabilidade dele enquanto comprador. Agora, se a ação já existia antes da venda, aí sim, ele corre um risco, é bem discutível a questão. Agora, quanto à indenização e quanto aos riscos da evicção, da perda da coisa, ainda que parcial, ele tem o direito contra o vendedor. Doutor Nanel, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que me veio agora à cabeça aqui, porque eu fui, inclusive, avisado. Há alguma modificação, surgiu nos últimos momentos, nos últimos dias, alguma modificação na lei do despejo ou não? Não, a lei do despejo, a última operação, já foi em 91, né, então não, não. Assim, existe sim, embaixado, a questão da locação sem garantias, né, a locação sem garantias, é aquela locação onde o sujeito não tem nem calção, nem fiador, nem seguro-fiança, esta sim, o despejo sofreu sim uma modificação, ele está mais ágil. Para aquelas locações onde não há garantia, o despejo pode ser compulsório. A questão da pandemia não suspendeu a questão dos despejos? Quer dizer, por ser despejado, vai ser despejado, ou a pandemia tem alguma influência nisso? Não, não. Teve uma suspensão durante o período da pandemia, mas essa suspensão já acabou, já pode ser despejado sim. Ah, então tá bom. Doutor Daniel Escalona, esperando sinceramente que vocês se encontrem lá na pareda da Daniela, eu deixo aqui o meu muito obrigado para o senhor por mais uma participação nesse programa. Tomara que vocês se encontrem lá em Daniela. Vamos torcer, estamos aqui todos na expectativa de Daniela e da vacina. Tá bom. Vamos ver o que decidem aí, se vai ser a chinesa ou se vai ser outra. Tá bom, então. Lembrando a vocês que amanhã, nesse mesmo horário, eu estarei aqui de volta para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. E boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho